Isso, lá na quinta ou sexta-feira, lá no canal Sou do Rap, no Instagram dele, abriu uma caixa de perguntas pra galera poder fazer uma pergunta pro Morlock, pro Fatboy, que também já chegou aqui no estúdio, a entrevista da sequência, é bagunça, não tá fraco não! 9h01, horário do Campeche, que pesado, hein? E aí teve algumas perguntas e teve aqui do Ice Meets, Morlock, vai saber responder, a música muito alto que você grava o clipe, vai ser hit? Pô, acho que vai, não posso falar que não também, né? Tem que sempre acreditar nisso, pô. Os gurisão tão vindo, são dois piazão novão, vão vir brabo. Ah, que é o Ice Meets? É, tá fazendo a propaganda, né? Tá aproveitando o espaço, né? Aquelas coisas. E tem uma música ali que o Mano Guzzo deixou separado pra quando a gente finalizar a entrevista, que é Medusa, e o Office Dave, ele mandou assim, salve Morlock, deixando meu salve, e pergunta, como que foi a vibe de editar o clipe Medusa, que foi um dos outros mais recentes, lançou esse ano, inclusive. Foi, lançou esse ano, e é um trampo que eu, pô, fiquei com um carinho bem grande, porque eu gostei muito do resultado, que é do meu Mano Komai também. Na participação ali, né? Ó, o Komai já brotou aqui? O Komai não, ficou de brotar com o DJ Vinil, mas aí deu umas paradas e não deu pra rolar. Mano, o Komai 100% função, pô, o bicho é... Ele já tem outros trampos contigo também. Mano, acho uns 10, tá? Pra mais, assim. E tá pra sair mais alguns também. Mas sobre a edição, pô, é muito gostoso. Quando tu faz umas imagens que tu acha foda, com o pessoal que progride, assim, ó, bem legal no desenvolvimento, assim, na interpretação. As meninas que foram a modelo, que foram... Ju Santos. Isso, a Ju Santos, que também faz um som brabo, e a Lola, que também arrasaram, tá ligado? Então, o clipe, porra, tá muito bonitão. Pra mim, no momento, até agora, provavelmente ele é o clipe, assim, que tá a cara do canal, assim. Tipo, não tenho nada que reclamar, foi lindo. Boto fé. Família TTC mandou uma pergunta também. Projeto pras favelas esse ano? Porra, com certeza. É aquele papo que a gente tá falando. Agora só tem que esperar esse boom aí do Corona, que veio pra dar uma brecada, mas, enfim, não é sobre isso. Voltando tudo ao normal, mano, a gente tá com uma penca de projetos. Tantos projetos antigos que vão voltar, e também projetos novos que a gente tá bolando aí, e vai vir. A gente quer, porra, a ideia pra esse ano agora, nesse ano novo, é, tipo, recuperar todo o tempo perdido, e trampar em dobro. E fazer muito mais trabalho que a gente já fez, e conseguir atingir muito mais pessoas de várias formas. E é aquele papo todo, a gente não quer saber de parar, agora é só acelerar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas, nessa pergunta ali do TTC, o projeto pras favelas, o que que tu imagina que ele quis dizer nessa parada? Uma coisa mais social? Cara, eu imagino, eu imagino que pode ser também, mas eu creio que também, sim, tipo, uma inclusão, pode ser uma inclusão mais indireta, tá sempre... Tipo, porque é um bagulho que a gente sempre tentou fazer, tipo, trazer, tipo... Ah, a gente não vai querer ficar distribuindo trampo pra, tipo, pessoas que a gente querendo ou não sabe que tenha uma condição melhor de pagar. Tipo, a gente quer sempre dar esse espaço pra, tipo, pessoa que a gente vê que tá na correria, e que, às vezes, por outras funções do dia a dia, por funções ali que tu não... Às vezes não tem tempo, ou tem outra vivência também, que, tipo, a gente sabe como funciona. Então, a gente tá sempre querendo, tipo, incluir a pessoa, quanto mais no meio da cultura, pra nós melhor, tá ligado? Então, é isso. A gente tá sempre visando a favela, a gente tá sempre visando esse... Principalmente esse artista, tá ligado? O artista que quer fazer o sonho virar e que, por muitas vezes, tipo, não consegue chegar até ele por fatores externos. Que, tipo, a gente sabe como funciona o nosso Brasil, né? Tipo, são vários empecilhos pra quem, tipo, tem uma condição financeira, tipo, a menos do normal, assim. Então, a gente tá sempre visando isso e a gente quer, tipo, fazer o bagulho acontecer. O Família TTC já foi pra, porra, ter virado vários outros projetos, mas acabou não rolando. Mas são os mano que eu curto muito a caminhada também. A gente toca aqui. São muito brabo, tá ligado? Tipo, o bagulho é muito de verdade mesmo, assim. Mano velho, e o L8 mandou aí que tá na sintonia. Gratidão por tocar o meu sonho. Tocou o som do L8. Claro. Petal e acústico. Não, mas não pode falar direito, né? Mano velho, esse clipe tu gravou aqui em Nazária. Tu já veio pro Campeste gravar vários clipes, então tu tem uma conexão com o bairro aqui. Vários, vários, vários. Eu vou falar, tipo, porra, eu morava no Zinga, morava no Zinga, o cara, pai, pro Campeste. Mas agora, tipo, já, porra, eu venho pra cá trampar, tipo, me sinto super bem. Sou sempre, tipo, porra, vários trampos, várias pessoas da hora que eu conheci aqui. Que daí, porra, o cara não tem como não gostar, né? E eu acho que tem a energia boa, porque, porra, o multiverso, eu falei que o meu preferido é aquele que fala do Campeste. Sim. No teu canal, que tá com mais visualização, é esse clipe do L8, né? É, com certeza. Já bateu, tá quase batendo 45 mil. Sim, o L8 tá, porra, trampando muito direitinho, ele, tipo, porra, é que nem isso que a gente tava falando. Pô, ele tá trampando agora na praia, no verão aí, ó, tipo, porra, deve ser o quê? Dez horas por dia, doze horas por dia, e tá investido tudo no bagulho que ele ama. É, agora que tá fazendo uns luau também, no final de semana. Ah, é, porque também o cara tem que trabalhar, mas tem que também tá se divertindo, tem que ser um cara feliz, né? Pra conseguir, tipo, seguir o bagulho, né? L8, porra, o maior carinho por ele, eu adoro o L8, bicho, é muito bravo. Mas tem também, em outros canais, pessoal que grava contigo e não coloca no teu canal, coloca no outro canal, que também tem muita visualização, inclusive tu lembrou quando a gente tava conversando do TTB, que também é a galera aqui das áreas, né? Sim, são das áreas também, tá ligado? Do sul da ilha, são muito bravos no que eles fazem, tá ligado? A gente fechou alguns trampos ali, que, tipo, rolou uns fit até nacional, aí depois, tipo, teve alguns problemas dos manos ali, mas, tipo, os trabalhos tão lá ainda, eu creio, eu acho, tá rolando, muito foda o trabalho deles, e eles não pararam nem um pouco, eles tão só lançando pedrada. Fogo no balão, tá, os clipes com o flaco não tá mais. Não tá mais? Não, tirado. Ah, bota o fé. Já era, né? Já era. Tirou, foi tirado, não vai ser mais tirado ainda. Ih! Ó. O Jota disse que tem outros, que tem o clip, tu diz? É, o PTM, é do CH, o outro canal é repostado, tem o videoclip. Sim, sim, só a Ladaia, né? Mas daí não vem os royalties, nós não vamos dar moral. É, mas é isso, pô. A gente tem uma parceria muito foda também com o pessoal da J House, tá ligado? Aquele clipe do Smoke com a Ty Flo, foi tu que fez também? Foi eu que fiz. É, o do Smoke com o Cante também. A maioria que não é, tipo, ou é o Marcelo que faz os trampos, que acaba sendo mais lá pro eixo, ele faz lá. Daí os aqui, a maioria foi tudo eu que fiz. Que saiu da Clara, né? Da Clara Lima com o Karma também. Tem uns trabalhos bem daora, a J House também, ela tem uma visão muito daora pra nós aqui, tipo, eles querem dar um incentivo. Agora deu uma parada, mas tipo, pô, eles são 100%, assim. É, mas é ciclo, né? É, e também por causa desse coronga virus aí, né? Tipo, deu uma brecada, de certa forma, em todo mundo, né? De todas as formas. Mano, velho, e aí é o seguinte, nós falando aqui da história ali, eu percebi que 2019 foi um boom de clipe, tá ligado? O estado inteiro bateu ali uns 400 pra 500 clipes. Aham. E agora 2020, mano, isso eu tô falando pra perguntar se foi o ano que tu mais trampou, porque 2020 deu mais de 600 clipes o rap catarinense. Cara, com certeza. E eu acho que 2020 foi muito importante porque marcou, tipo, não que as outras pessoas não estavam trampando antes, né? Mas 2020 marcou a entrada de várias pessoas, o pezão direito, assim, sabe? De novos filmmakers, novos produtores conseguiram ganhar mais destaque na cena, porque é sempre, né? Tipo, às vezes um desce, outro sobe, assim, questão mesmo de número, de trampo e de visualização, assim. Então, tipo, porra, 2020 foi muito massa porque, tipo, abriu espaço pra muitas outras pessoas, tá ligado? Tanto filmmaker quanto produtor. E aí, quanto mais pessoa produzindo, parece que, tipo, claro, mantendo sempre a ética no bagulho, fazer tudo direitinho, né? Com respeito e tal. Porra, o bagulho funciona melhor, tá ligado? Com a competitividade que isso abre, com a vontade de crescer, com a vontade de trampar e de fazer o bagulho... De estudar, né? De estudar, de não saber que, tipo... Ah, porque, porra, às vezes, tipo, eu até, tipo, acho que em 2019, que nem tu falou, pô, eu até tinha me sentido, assim, tipo, meio, tipo, estagnado, assim, porque eu não tinha mais tanta... Fiquei um tempo ali sem, tipo, vontade de estudar, exatamente, que nem tu falou. Aí, em 2020, eu já, porra, já vi vários outros filmmakers foda, tá ligado? Comecei a ver, não só daqui, mas tem, tipo, tem o Cura, tem o Nelson Nascimento, que faz um trampo... Lá no Sul, né? Que tá fazendo um trampo muito foda, tá ligado? Eu fui lá no Insta e falei, ó, o Morlock vai tá lá, dá uma moral, sintoniza nós e nós queremos tu também, porque lá no Sul, mano, ele tá comandando de Imbituba até Cristina. Mano, muito brabo, tá ligado? Muito brabo. Até Chimbriu só daí lá, Araranguá. Os trampos tão saindo lindo, assim, ó. Então, tipo, isso aí, tipo, porra, foi super importante pra mim de, tipo, opa, o bagulho tá acontecendo, a gente tá crescendo. Tu já viu os trampos do Thiago de Jesus? Não conheço, porra. Que aí é Itajaí, né? Itajaí. Mais pra cima do Thiago de Jesus. Bota fé. Pô, vou dar uma olhada. Manifesto. Com certeza. Ah, e... Manifesto eu conheço, porra, os trampos. O Thiago é o que faz os clipes. É, o Thiago era o rapper, o MC do Manifesto, um deles, né? Aham. O Manifesto de Itajaí. Sim. E, pô, só a Sonzeira Clássica, né? Sim, é mais um bubepão gangster, assim, né? Isso. Claro, pô, tô ligado. Bem época de facção mesmo. Sim, lembro, pô. E aí, o bicho começou nessa de fazer clipe, porão vídeos. Claro, pô. Já ouvi falar, mano. Tiago de Jesus. Muito foda. E aí, mano, eu acho que esse estudou pra caramba que ele do nada veio com uns clipzão, assim, uma história, uma temática louca. Pô, outro, mano, que eu esqueci de citar, que também é das áreas, mas não tá mais nas áreas, é o Picasso. Também tá soltando uns vídeos muito style, tá ligado? Só que eu não sei mais onde ele tá morando. Ele tá fazendo uns trampos meio... É? É, é, por ali eu vi também, tá ligado? Mas tá mandando muito bem, tipo, evoluiu pra caralho. E, talvez, pra algum desses aí, como tu falou, que surgiram, tu foi referência, né, mano, velho? Ah, não sei. Não sou eu que posso falar isso, assim, né? É, mas não vem ninguém falar na tua... Ah, vi tu fazendo por quê? Por exemplo, o TTB. Agora, eu vi que eles estão... Os clipes deles é mesmo eles que estão fazendo o caos que tá filmando. Sim, o caos brabo também. É porque, tipo, eu acho que é uma tendência geral, assim, tipo... Eu já sigo uma tendência e eu meio que boto a minha essência nisso. Eu acho que a arte tem muito disso, né? De, tipo, tu pegar já uma coisa que tá rolando, um fluxo de energia e informação ali e botar a tua energia e a tua informação do teu jeito e transformar o bagulho num bagulho teu, assim. Então, e ainda quando as pessoas estão no começo, elas não têm tanta experiência pra, tipo, criar um bagulho do zero. E, tipo, é mais difícil, né? Tu tá aprendendo. Então, conforme tu vai fazendo, tu vai aprendendo. Então, tipo, não sei. Mas eu acho que sim. Eu acho que acontece. Até por causa dos efeitos, um bagulho assim. Eu tenho uma meta de pessoal, de trabalho de pessoal, de, tipo, abrir um canal no YouTube, de, tipo, de tutorial, de passar uma vivência de edição, de filmmaker mesmo, assim. Mas eu tô com essa meta já há uns três meses e eu tô lá... Mas também tu não para. Eu te sigo lá no Instagram e tu toda hora tá trabalhando, cara. Então, isso que é foda. Daí o cara... Pô, é bem difícil. Eu sou capricorniano, tá ligado? Eu nem acredito em signos, mas todo mundo me fala, eu acabei acreditando nisso. Que daí, porra, eu só penso em trabalho, tá ligado? Eita, temos que contratar esses aí pro barraco também. Tá ligado. Procurar. Aqui é só do signo cachorro magro. Os mais cadelos. Isso que é foda. Esse é o mano moral que matia as luzes que da hora tá trocando essa ideia. Pô, muito massa porque há muitos anos a gente acompanha, né, cara? Foda, mano. E a gente sempre ficou tentando entender quem é que faz. Pô, mas aí quando saiu os teus clipes, não, mas será que é o cara que grava? Ah, mas muito massa que tu tá aí, mano, velho. Nós estamos podendo trocar essa ideia. Falamos de multiverso, falamos da capela. Pega Visão. Era pra ser um projeto também de continuação? Pega Visão 1, é esse que a gente tocou da Guerra Civil. Aham, com certeza. O Pega Visão, ele meio que veio do Luigi, né? Que é o nosso produtor musical. Ele, tipo, veio dele. E, tipo, era um bagulho que era dele. Daí, por eu estar, eu sou fechado com ele. Tipo, eu tava nos clipes junto, eu pulei na bala. Mas, como eu falei, ó, eu nunca achei que, tipo, o Cypher, hoje em dia, é algo que seria algo rentável. Porque é complicado de fazer. Tu tem que ter uma logística, como são mais pessoas. Eu já não tinha essa visão de continuidade, entende? Mas o Luigi gostaria. Eu não sei se vai rolar, então... Mas pode rolar, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas nessa parada de rentabilidade, tu acaba recebendo mais quando o artista te contrata pra tu gravar um clipe pra ele, filmar, editar, dirigir, ou pelos views no YouTube? Não, não. Hoje em dia, não. O canal da Morlock nem é monetizado. Nem bateu as 4 mil horas orgânicas. Porque tem que, pra monetizar um canal, tem que ter 4 mil horas de visualizações orgânicas. No caso, sem patrocínio, sem nada. E nem bateu ainda, demora pra caralho, tá ligado? Então, toda a minha fonte de renda, hoje em dia, na Morlock, é os clipes. Os clipes pagos, no caso. Tipo, raramente, às vezes, rola um patrocínio, ou alguma coisa assim. Mas, às vezes, daí é mais material, alguma coisa. E acaba do pessoal, sabendo do teu trabalho, e pedir pra filmar um casamento, um funk, um sertanejo. Como é que tá aí essa construção dessa parada? É mais comum quando são coisas mais próximas do rap. Tipo, um funk, ou um after move, um vídeo de festa, assim, aqueles vídeos. Mas, casamento é mais quando eu já tenho a minha liga comercial. Que é outro bagulho que eu tô há um tempo querendo me dedicar, também. Pra conseguir manter as duas coisas, assim. Mas, hoje em dia, tá muito foda. A Morlock, tipo, me come, assim, ó. O dia todo, é só Morlock, tipo, na minha cabeça. Eu não tenho tempo, assim, de, tipo, conseguir me dedicar pra esses projetos. Como eu falei, eu gosto das coisas bem feitas. Então, tipo, eu tô sempre preocupado da Morlock estar da melhor forma possível. Aí, tipo, ah, porra, daí eu quero, tipo, fazer o meu portfólio comercial. Aí, eu preciso, pá, várias, várias ladaias. Mas, é isso, eu sou muito, sou muito feliz com a Morlock, assim. É um relacionamento, é um casamento. No fim, o retorno da galera também dá uma animada, né? É, e é o que eu gosto, né, cara? Não adianta, tipo, fazer casamento, óbvio. Se tu for contar só o financeiro, pô, vai valer muito mais a pena, tá ligado? Mas, tipo, por mais que eu vou estar filmando, não é o que eu gosto de filmar, tá ligado? E a Morlock é, tipo, pô, todas as vivências que eu tive, clipe, assim, ó, de, tipo, vários... Ó, eu gravei já clipe, pô, em vários locais da ilha aí, mano, desses 198 clipe. E, tipo, fora isso, tipo, porra, mais uma penca de lugar. E cada clipe que eu vou ainda hoje, são vários outros lugares que eu vou... O Rino Velho falou agora de fortalecendo a Zara. E é mais ou menos o que eu tava aqui na minha cabeça pra te perguntar. Que esses tempos teve lá no Instagram o Freud, que é um cantor lá do Eixo, né, de rap. E ele montou uma produtora, que é a Alaska. Aham. E ele tava procurando um editor de vídeo. Ele disse, ah, sabe alguém aí pra indicar se tu for melhor que eu? Eu vi. E aí eu, pá, pensei, vou mandar um salve pro Cura, pro Morlock, que é um cara que tão brabão aqui. E tu tem essa ideia, mano, velho, de trampar lá pra cima pra ver o que que dá? Ou tu quer fazer a parada aqui mesmo? Com certeza eu tenho, tá ligado? Tipo assim, tipo, é inviável eu dizer que não, tá ligado? Mas tu deu um salve pro Freud ou também não? Eu dei. Dei, 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 dei. Mas não respondeu. Nem visualizou pra falar a real, tá ligado? Quis errou ela então pra que ele ficou botando pílula lá. Parece nós que falamos pra fazer pergunta e não lê as perguntas. Tá ligado? Não, mas eu não julgo os caras, tá ligado? É, né, de boa. Só pra dar uma zoada. É, mas o cara daí, tipo, pô... Mais óbvio, mano. Eu tenho, tipo, total visão, tipo, de saber que se eu tiver muito maior, se eu tiver muito mais forte, com certeza o eixo ia me proporcionar isso em questão financeira e até de aprendizado, né? Porque tem pessoas muito mais experientes lá. Eu ia estar muito mais forte pra conseguir vir pras áreas e botar essa energia aqui, tá ligado? E aprender muito com lá, porque é uma coisa que eles já estão fazendo há muito mais tempo que nós, tá ligado? Em questão de rap, de evento, de filmagem mesmo, tipo, as coisas primeiras chegam lá. Então, tipo, se tivesse oportunidade eu iria. Eu não sairia, assim, ó, pra me jogar e, tipo, ah... Tipo, vou tentar, assim... É, não, não. Daí eu prefiro, tipo, continuar aqui, tá ligado? Assim, por motivos, assim, pessoais, assim, pensando... Tu tá trampando só com isso, só com a parada de clipe? Só vídeo. Só vídeo. Só vídeo, em geral, tá ligado? Sempre rola uns comerciais também. Tá dando liga, assim, pra tu se manter um mês e investir em equipamentos? Tá, tá legal, tá? Tipo, deu uma baixada, tá ligado? Tipo, ali no meio do... Tipo, teve uns três meses ali que foram meio complicados, assim. Tipo, não complicado, né, mano? Porque o cara não passa fome, não... Tipo, mais assim, tipo, em questão de... A renda baixou. No meio do ano a galera não sabia muito o que ia rolar, né? Tá ligado? Exatamente. E aí, questão foi ruim, mas assim, agora já tá, porra... 2021, graças a Deus, aí veio, porra, muito bom. Já tá entrando um pique, porra, que nem hoje. Hoje, tipo, porra, fiquei felizão de ter vindo. Já gravei um clipe de seis da manhã na armação com o JG. E, tipo, são uns grisão que vão vir foda também. E, tipo... Tipo, porra, é isso, tá ligado? De ver que tá correndo e daí amanhã, tipo, eu vou estar em casa. Mas eu vou estar em casa fazendo o quê? Editando uma penca de vídeo, tá ligado? E aí tu usa vários programas pra editar, mano, velho? É, hoje em dia eu uso Adobe. Só o pacote Adobe. É o que eu mais uso, assim, eu acho. Não tem outra coisa. Talvez um cinema 4D. Mas é isso, é mais o Adobe Zera. Mas tudo qualidade lá no alto, assim. Porra, é, a gente filma só em 4K. E, tipo, porra, o melhor possível é que a gente puder proporcionar, a gente proporciona. No meu PC, é um baita, tá ligado? Tipo, eu montei uma máquina da hora. Mas ele peida, pai. Porra, assim, ó. Às vezes ele tá, tu vê as fãs ali. Desculpa aí, não queria dar um susto. Mas, porra, o bagulho é sinistro, pai. Porque, travaceira, de assim, ó. Tu tá editando aqui, ó. Do nada, a tela congela. E aí tu tem que reiniciar, perder. Ô, pra tu ver, o meu autosave, ele é de 10 em 10 segundos. Porque, tipo, eu já tô acostumado a, tipo, Ninguém é cabreiro. Não, é, e o bagulho vai fechar. Não é assim, tipo, pô, será que hoje ele vai travar? Não. Vai. Vai travar. Aceita. Não, não adianta. O cara nem fica... É, literalmente isso. Eu passei um ano puto com isso, tá ligado? Hoje em dia, foda. O cara não fica feliz também, né? Mas, porra. Às vezes até há um tempo o cara vai fazer uma yoga ali, dar uma respirada. Ah, não sou desses. Infelizmente, não. Aí, esse ano, tipo, até tu pergunta, pô, tá dando pra investir. Esse ano eu investi numa cadeira gamer, pai. Pega. Pô, que almofadinha, aquelas coisas. Não, foi ano passado. Meio do ano passado. Mas, pô, porque o cara... Tinha, pô, a cadeirinha ficava crocada aqui, selvagem, assim. Eu já tava sentindo as costas. E é tu sozinho na edição? É, tudo eu. Não tem um cara aqui atrás aqui. Não, não pode... Não, 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 não. Comigo não funciona, tá ligado? Eu gosto de, tipo... Óbvio, né? Tipo, com certeza. É aquele papo, o cliente sempre tem razão, né? Mas eu gosto de ter a minha autonomia nos trampos. Eu acredito que com a minha caminhada hoje, com a minha experiência hoje, eu já mereço essa confiança do cliente, né? Tipo, não precisa ser uma confiança cega e, tipo, eu não precisar explicar nada. Não é isso? Longe disso, né? Sempre na transparência. Eu vejo que tem uns clipes que tem direção, né? O Zinho Bueno faz muito isso, né? Sim. De fazer uma direção. Sim, eles gostam bastante de trabalhar dessa forma. E pra ti é melhor? Porque daí tu... Não, eu dirijo meus trampos. Tu gosta de tu dirigir? Não, eu dirijo meus trampos, tá ligado? Óbvio, se alguém quiser me contratar pra ser só o diretor de fotografia ou só editar, é o meu serviço, vou trabalhar. Mas eu quero, tipo, ser diretor. Eu almejo ser diretor e é o que eu... Véi, nós estamos aí passando já da hora, 9h20. Temos que também trocar ideia com o Mano Fete. Muito massa te receber aqui. Recebemos aí também o feedback da Mi, disse que tá irado, só vai. É isso aí, só vai, não pode parar. Quem quiser mandar um salve, DDD48996662828. E também pelo Instagram, arroba Barraco Rap. Mano velho, a galera que quer te achar lá no Instagram, quer te contratar, tem espaço na agenda, como é que tá o esquema? Ó, nós é trabalhador, sempre vai ter espacinho, tá? Só chegar, brota no Instagram da Morlock, vai ter todos os contatos lá, bota até no Facebook, não é aquelas coisas, mas Instagramzinho, e-mail, site, nós temos site também, morlockartlab.com.br. Vai ter todos os trampos lá, bem apresentados os projetos. Se tu quiser conhecer mais da produção e das etapas de produção, vai ter lá foto, coisarada, só brotar. Muda o preço ir no teu canal, ir no canal do artista? Muda, muda a forma de negociação, tá ligado? Tipo, são negociações diferentes, tá ligado? Também se o cara quiser lançar o trampo no nosso canal, óbvio, se nós produzirmos, também é sempre aberto, mas muda, muda. Porque são colaborações diferentes também, né? Sim, bota fé. Tipo, muita coisa parte, tipo, o que conta bastante é, tipo, de quem partiu a iniciativa, se é nós que convidamos o artista, ou se é o artista que quer contratar o nosso serviço também. Cada trampo, um trampo. E assim vai. Exatamente. É porque o vídeo também não tem como ter um preço fixo, né, pai? Tipo, eu não posso cobrar um plano sequência ali de tu cantando que nós faz em 20 minutos do que, porra, um filme narrativo com 35 cenas de 8 locações. Então, entra no Instagram, dá uma conversadinha e faz seu orçamento. Esse é o Morlog aí, ó. Tá, mano, Jota, tudo certo? Pode meter bala. Salve, salve, galera, que também acompanha no canal Sou do Rap no YouTube. Não esquece de deixar também o like, se inscrever, que é importante fazer um comentário. Salve, mano, Morlock. Tamo na área, tamo aí na Rádio Campeche, então. Família, satisfação total, mano. Tô muito feliz, muito honrado de tá fazendo esse fechamento aí. Uh, um pouco nervoso até, né? Pressão, né? Aquelas coisas. Mano, velho, eu anunciei como mati as luzes e agora tô te chamando de Morlock. Tu é o Morlock ou o Morlock é o nome da parada? Cara, então, a Morlock começou como o nome da parada, a Morlock produtora. Mas aí é exatamente isso que acabou de acontecer e aconteceu com geral. Aí as pessoas começaram a me chamar de Morlock. Aí ficou um pouco de Morlock e um pouco de Matias Luzas. Virou o Morlock. Virei o Morlock. No final não teve escapatória, tá ligado? E eu percebi ali no teu canal, que tu tem um canal no YouTube, já tá com 100 vídeos ali, né? Porra, tem... No próprio canal tem 100 vídeos, mas ao total, depois tem a playlist ali pra quem quiser dar uma olhada, eu acho que já tá batendo quase 200 clipe. Que daí é o pessoal que não... Não lança às vezes no canal. Não lança no canal da Morlock. Exatamente, mas daí a gente faz um... 198? Ó, falta dois, hein? Tá quase. Tá quase. É. Mas tem uns que às vezes fica lá no cadeado, que é... Ah, é porque também tem aquele pessoal que é resenha, né? Daí faz, aí depois de um tempo deixa de gostar, ou às vezes, por alguns outros motivos pessoais, tira. Mas é aquilo lá, então... Vai chegar, vai chegar. Acho que rapidamente. Então, eu vi que lá nos antigos, tu colava mais, eu acho que, com a galera do norte da ilha, né? Tu reside lá no norte da ilha? Tu é de lá? Da onde que é? Cara, então, meu primeiro contato com o rap foi da Batalha do Norte. Foi com a Batalha do Norte. Eu quero mandar um salve, que é um movimento de batalha, assim, ó, muito foda da ilha. Acontece lá em Canas? A Batalha de Canas, exatamente. O pessoal, o Natan, o Curuminho, o Nego Ali, são pessoais muito foda envolvidos, assim, ó, com o movimento social, do rap e também social, com a preocupação da sociedade lá, das áreas. Que, querendo ou não, o norte tem vários problemas aí que a gente tem que estar cuidando. Tanto de crime, fome, morador de rua. Então, eles, porra, são pessoas que eu admiro muito. E o primeiro contato que eu tive com o rap foi graças a eles, tá ligado? De estar rimando na praia, tomando um goró. E, porra, o bagulho é bonito e os caras são foda. Até o Tribu Norte foi com alguns desse pessoal, tá ligado? Pois é, né? No fim, eu anunciei a música, Tribu Norte ali, peso no mic, que tu tem participação. Tu abre o som cantando e tal. Sim, é porque naquela época eu ainda tinha essa vontade, tá ligado? De CMC. Eu comecei querendo fazer som. Lá na batalha que tu disse que tu foi, tu chegava na roda e rimava também? Batalha, rimava. Mas eu nunca, tipo, eu sou meio chato, assim, ó, perfeccionista, assim. E eu nunca senti que eu, que era o meu bagulho. Eu gostava, eu gosto muito, até hoje eu gosto de fazer freestyle com os amigos. Mas eu não me sentia que, pô, eu quero estudar agora. E, tipo, tinha a maior dificuldade de já tocar um violão. Eu já, tipo, porra, apanhava, assim, ó, doído mesmo, assim. E aí eu pensei, pô, mano, eu preciso achar um bagulho que eu queira me jogar de cabeça e estudar, né? Porque o bagulho é estudo, tudo na vida tu tem que estudar, né? Não adianta só, ah, querer fazer. Pois é, daí primeiro tu comprou a câmera pra depois estudar ou foi tudo junto? Ou tu já tava estudando e disse, ah, tá na hora de comprar a câmera? Foi meio que, foi meio que, tipo, meu pai tinha uma GoPro. A GoPro 1, a bruta, a mais antiga de todas. E aí a gente usava essa GoPro pra fazer vídeo de skate. E aí era sempre eu que, tipo, me encarnava em ficar filmando e tal. Aí junto com esse lance de querer rimar, aí eu fui começando a, tipo, ir mais, cada vez mais pro vídeo, pro vídeo. Aí eu comprei já uma camerazinha, tipo, uma Canon da época, assim, já mais antiga, pra não ter um alto investimento. E aí eu, tipo, opa, até daí eu gravei meu primeiro clipe com o Karu, que hoje em dia não é mais o Karu, é com a Vase. Também mandar um salve pra ele, mano. Nós temos um som separado aí, mano, pra nós escutar depois aí dessa troca de ideias. O bicho é, mano, muito sangue bom, eu adoro ele, porra, é demais. E daí o primeiro clipe eu gravei com ele, com essa câmera. E aí esse primeiro clipe, quando tu era o Matias e a Morlock era um canal, aí tu tinha uma equipe ou foi tu mesmo que gravou e editou? Na parte, na parte audiovisual, a Morlock sempre foi eu. Nunca, a gente nunca trabalhou com um editor, com captação de outras pessoas. Às vezes chega trabalhos até nós que as pessoas pedem pra mim editar, pra eu editar. Mas a Morlock em si, tipo, tudo que é relacionado a vídeo passa por mim e é meu. Bota fé. Tem tudo no nome. Matias Luz, agora é Morlock. Tá ligado? Pega. E aí, e essa galera, o Karu, as Evisões lá, que agora depois já virou o Lasvy também? Sim, é, esse aí troca de nome direto, mas também, meu mano, gosto muito dele. O Alex Zybel, né? Isso, exatamente. E ele, tipo, residia lá no Norte também. Era uma das poucas pessoas que, tipo, tinha uma certa frequência de trampo lá no Norte. Querendo ou não, num panorama geral, o Norte tem menos frequência de trampo. Até eu trampo muito mais aqui no Sul e no continente, hoje em dia, tá ligado? E o Alex era uma pessoa que, tipo, fazia trampo direto lá. Mas aí, essa parada do início, tipo, era na amizade, era na parceria? Cara, no início, no início, eu lembro, tipo, eu cheguei, porque eu morei muito tempo em Brusque. Eu sou nascido em São José, mas aí logo, tipo, de criança, meus pais foram pra Brusque. E aí eu fiquei em uma cota lá. Mas eu sempre vim aqui. Tipo, eu sempre vim aqui e ia pro Zinga. Direto pro Zinga. Todo, quase todo final de semana, assim. E aí foi aí que rolou toda a história dos contatos. Mas o que que era mesmo? Então, que paulada, né? Ah, não, lembrei. Me perdi. Calma, calma. Aí, tipo, o meu primeiro contato, quando eu vim morar aqui de volta, eu fui num eventozinho de rap. Eventozinho, não. Um evento de rap num hostel na Lagoa. Tá ligado? Num hostel na Lagoa. Fui com a câmera, levei a câmera, levei o microfone. Cheguei nos MCs, não conhecia ninguém. E, tipo, posso fazer aí uma sessão de imagem aí da galera, tipo... Aí filmei os shows que rolaram. Os shows, eu até lembro. Teve do Bloom, que é outro mano muito foda, que, tipo, agora ele deu uma parada no som, mas ele é brabo. No Bloom, tinha um teto, tinha com a vase, tinha mocados, que hoje em dia também se separaram. Mas também muito foda o trampo dos mano. E aí eu cheguei e fiz essa... Ah, já tocando todo esse som aí que tu falou, né? Já tocando... Grimonte também, Grimonte, lá do Monte Verde. Os bichos são brabos também. E foi nessa sessão que, tipo, eu conhecia... Mano, eu tenho a visão de que esse canal ajudou a popularizar os clipes de rap aqui. Porque a gente via que tinha lá o canal mais antigo, Floripa na Lente. Na Lente, Intellect. É, o Guilherme, ele é, ele, tipo... Ele, quando eu comecei, ele já tinha uma caminhada bem da hora, assim. Ele já tava, tipo, num começo... Agora ele, pô, ele tá fazendo uns trampos muito foda, assim, só que é mais voltado agora pra moda. Ele meio que se encontrou lá. Mas já tava da hora. O Intellect também, tipo, era uma pessoa que, tipo, eu olhava e, tipo, eu já sentia que, tipo, o trampo dele tava, tipo... Já numa caminhada mais pra frente. E eu, pô, eu tava na sede. Eu tava pra, tipo, conseguir acompanhar os manos que já estavam com o trampo muito da hora, tá ligado? Começou a fazer, fazer... E não parou. E aí, né, fez aqueles ciphers, né, cara? É, uma coisa que eu gosto, que eu até, tipo, nesse assunto é legal. Até pra galera que, tipo, é um projeto pra mim. Eu acho que foi o projeto mais importante. Talvez o que a Moloque não seria o que ela é hoje. Até o Jota participou do projeto. Que é o Capela Morlock. Capela, bota de fé. Tinha uma pergunta do ouvinte em relação a isso, mano. Da hora, mano. Tá ligado? Chegou? Onde será que tá, Guto? Foi tu que anotou? Fui eu? Tá, mas enfim. Suave, suave. O que o Manu falou foi o pessoal lá do Tapera Produções. Salvou pra galera da Tapera, que tá na sintonia. Salve. E ele perguntou assim. É, o... Ah, tá ali, ó. O Manu já resgatou. Tu não faz mais aquele projeto, a Capela, quando vem gravar os moleques da Tapera? Ele tá perguntando. Pô, moleque tu vai lá na Tapera gravar os... Então, o projeto... Eu vou falar pra tu que eu tava assim, ó. Tava, tipo, crente que eu ia voltar com o Capela Morlock, mas foi bem em janeiro de 2020, que daí deu todo. Mas esse trampo tu botava no Facebook, né? Não ia pro YouTube, né? Não, é só Facebook. E aí o Facebook também tá chato pra caramba. Agora morreu, né? Morreu, né? Mas eu tava meio que batendo cabeça pra pensar, tipo, qual que seria o melhor meio de distribuição. Se eu daí, eu talvez jogaria... No Instagram, daí talvez pros próprios artistas, talvez. Porque, tipo, era meio que exclusivo o uso do vídeo oficial, era exclusivo da Morlock, assim. No caso, tipo, era aquele vídeo no Facebook. Que na época dava muito certo. Porque na época, compartilhamento no Facebook era realmente... E era uma galera de batalha também, né? Muito. Muita gente, né? Olha, variado, assim, ó. A gente, tipo, eu conheci muita gente por aquele projeto. Pessoas que hoje em dia eu não tenho tanto contato, mas muitas pessoas que hoje em dia são, tipo, meus brothers, assim. Aí era um projeto que tu fazia na garra? Tipo... Na garra. Tu fazia os contatos com a galera, ó. Quero tu aqui no meu projeto. No começo, no começo, foi assim. Depois de um tempo, tipo, eu meio que já não ia atrás das pessoas, mas também, tipo, a pessoa vinha falar comigo, nós... Não, demorou. Manda a letra. Vamos fazer. Pra ver se também a letra não, tipo, não é algo, tipo, que seja ofensivo ou mesmo, tipo, zoado, assim, tipo, pra falar coisas negativas, que não era a ideia do projeto. Sim. Era, tipo, um papo de visão mesmo, né? Até por isso que também hoje o Capela Morlock, tipo, é um bagulho que a gente tende, tipo, a ter um certo medo de lançar. Por causa, querendo ou não, com esse boom aí dos no-melody, tipo, de uma outra pegada de som, o público tá desenvolvendo, tipo, um outro ouvido, assim, tipo, de uma forma geral, né? Não que isso seja uma lei. Mas, porra, ali que quando veio o no-melody ali, que foi meio, basicamente, 2020, o som, porra, o cara não... É, tipo, a Capela tá aqui na esquerda, o no-melody tá lá na direita, lá, assim, porque as coisas não... Mas, querendo ou não, foi um projeto que, como falou... Não, é, pra mim, porra, eu tenho o maior carinho por todo mundo que participou. O Mano vai procurar no Facebook pra nós, pra ver se a gente consegue, porque eu sei que tem o ManoJV, o Tote, que é aqui das áreas, eu lembro de uma poesia dele lá. Participou, claro, ó, tipo, ele, ó, por exemplo... A Magá, pô, a Magá é uma pessoa que, tipo, eu acho muito braba, tá ligado? Braba, braba, assim, ó, tipo, ela é, tipo, porra, top, do jeito que ela faz música. Tem o clip dela, saiu agora recente, né? Saiu, Fauna de Mármore, exatamente. Foi gravado lá na costa, lá da lagoa, lá? Foi lá na costa, foi, tipo, lá perto da Baia dela. Muito trampo que a gente faz, a gente, tipo, tenta fazer, tipo, querendo ou não, justamente por ser na guerrilha, assim, facilitado, assim. Então, tipo, ela só desceu a trilha, porque ela mora lá, desceu a trilha, nós encontrou ela, achou umas pedras da hora ali e começou a fazer. Eu tenho também, nesse clipe, o Yuri e o Brian, que são, porra, dois dos dançarinos mais foda que eu já vi. Que vão ter que colar aqui no barraco. Mano, ó, eu acho que eles iam, eles têm que colar, mano. Eu faço questão até de, tipo, se precisar trazer eles, tô na pista, ó. Anotem, anotem. Não, eu já, eu mandei pro Jota já no início do ano. Mano, ó, tem que chegar lá os b-boys lá que estão fazendo, tem as minas dançando no De Raiz, Jubis Black. Sim, Jubis Black. Até a gente gravou um clipe com o Yuri e com ela, que também eles arrasaram, tá ligado? São muito brabos. A Grito, a Grito é da hora também, tá dançando lá. A Grito já colou. Já colou? E ela deu um apoio pra nós lá no Instagram também. Foda, ela é braba, muito braba. Tá pra sair um trampão dela, nego. O bagulho... Mas tu tá sabendo ou tu participou também? Não, tá no meu PC lá agora, renderizando. Eita. É, o bagulho vai sair bonitão, pô. Ainda pra janeiro? Cara, acho que não. É porque, acho que... Tem que ter o momento ali, né? A gente vai terminar, provavelmente, essa semana, mas daí tá até, tipo, ela ver como vai fazer também as divulgações e tal. Não, bota fé, mas a galera já... Mas fevereiro eu acho que vem. Eu vou... Eu fico ansioso pra caralho. Os caras, tipo, bem, fazem os clipes e ficam segurando pra lançar. Eu fico nervoso já. Já, tipo, pô, lança logo pra ir. Ei, daí... Vou voltar lá pra esse papo de clipe. É inédito aí no barraco. Ó, nós estamos desde maio de 2019, toda terça, sem falta, mais um cara que só faz clipe pra gente entrevistar. Pô, irado, mano. É inédito. Então a gente tá cheio de dúvida. Tô muito feliz, mano. Não manja muito também, às vezes, se tiver alguma coisa que eu não sei falar aí e o pessoal também que tá na audiência da Rádio Comunitária também não souber, tu vai explicando pra gente. Claro, pô, com certeza. Aí apareceu Morlock, 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 Morlock. Por que que apareceu tanto Morlock fazendo clipe, mano? Daí só dava ele. Cara, é porque eu acho que, tipo, a minha proposta com a Morlock sempre foi algo mais coletivo, tá ligado? Algo, tipo, fazer as coisas acontecerem, tipo, não só pensar, tipo, ah, eu vou no meu trampo de filmmaker, né? Tipo, eu poderia só, tipo, ter essa vida de, ah, não, eu sou um filmmaker, é isso, beleza. Mas pelo fato de, tipo, eu ver esses manos que eu falei ali do Norte e eles terem sido a minha referência, eu tenho várias, sou muito diferente deles, assim, de uma forma geral, mas eu vejo eles como referência e como exemplo, assim, pra mim, assim, do melhor jeito. Então eu sempre pensei o rap como uma forma de mudança e também, tipo, como uma forma de, porra, de cultura geral, de união no bagulho, assim, não assim, daquele jeito mais poético, ah, de, ah, não, de todo mundo tem que ser o mais unido, eu não fico cobrando isso de ninguém, mas eu sei que se eu puder, o quanto eu puder, tipo, ajudar os outros, lógico, sem também me estar me quebrando por isso, mas se eu tenho a condição de ajudar, porra, eu tenho certeza que eu vou ajudar, tá ligado? Muita coisa que a gente produz na Morlock lá é, tipo, colab, assim, tipo, muita coisa, tipo, que sai é colaboração, porque a gente acredita no trampo das pessoas que a gente trampa, tá ligado? Mano, e aí, a hora que a gente tava tocando a música Tribo Norte ali que participou, daí eu falei, ó, tem uma separada que tu canta ali, Matias, aí tu falou assim, ah, não gosto muito, mano, velho, e aí, quando chega um trampo pra tu fazer o clipe, tu não gosta muito, e aí... Puta, aí é foda. Aí tu já dá uma tremida mais na câmera? Não, pior que assim, mano, não, não, isso aí não, ó, deixar claro que todos os clipes que eu faço, eu faço com a minha maior, o meu maior conhecimento, mas é complicado, pai, é porque é como a gente tem uma cena, porque também, tipo, meio que se a gente analisar, a gente tem uma cena muito recente ainda, de uma forma geral, assim, de... tem muito MC no começo e aprendendo, então, tipo, meio que é foda, o cara não pode, tipo, ser muito assim, tipo, ainda mais eu que vou trampar com o bagulho, tipo, tem pessoas que estão no começo e às vezes não tem como elas, tipo, saber fazer um som que nenhuma pessoa que tá, tipo, fazendo música há 10 anos, né? Mas o fato, quando eu pego um som que eu não gosto, eu vou falar que é engraçado, porque depois de eu estar ouvindo ali mil vezes no meu PC editando, já... Já tá cantando o som. Já tá cantando o som, tá ligado? É foda. Aí o cara já começa, porra, meu Deus, esse som aqui vai ser foda. Aí quando vê, cantando, é foda, é foda. Não vou cantar, né, porque não vou, não posso... Não, jamais, jamais. Não, lá no canal tem ainda um clipe lá que é teu lá, né? Não tem mais. Até hoje tinha o teu solo, pô, que é tu cantando. Ah, tem um, tem um, tem um. Tem, eu e ela, uma coisa, é a vida. Vida e eu e ela, isso, um bagulho assim. É um bagulho que, tipo... Nas dunas, né, lá da lagoa, né? É, eu não tirei porque, tipo, eu gosto pra ver como eu não gosto. Entendeu? Um bagulho meio, tipo... Quando eu quiser fazer de novo... Eu nunca vou tirar, eu nunca vou tirar, porque eu não tenho muito essa vibe, assim, de, tipo... Ah, e só porque eu não me vejo mais daquela forma, eu vou tirar. Porque eu acho massa, é um marco ali que, tipo, porra, foi super importante pro meu desenvolvimento e, tipo, pro meu... Pra Morlock, pra eu fazer vídeo, eu acho, até por isso que aquele bagulho de eu fazer bastante vídeo. É porque, tipo, eu gosto do rap, tá ligado? É um bagulho que eu tô no meio e eu quero estar no meio, eu me esforço pra isso, assim, pelo menos, tá ligado? Mano, o teu canal é muito massa, é muito massa. Ó, várias vezes, assim, ó... O chato é o selinho que tu bota no clipe, porque a gente baixa o teu som e bota pra rolar aqui. Sim. Então, assim, pô, a gente tá botando aqui na rádio e tá o selinho do Morlock. Isso é foda, isso é foda, mas tem que tá, tem que tá. Mas, assim, não tô dizendo que é mal. Sim, eu entendi. Irado, a gente tá direto vendo teu canal e tinha uma parada que vocês começaram, lá no início, ó, três anos atrás, com o Karma, Construção. Aham. Eu lembro que tinha outro episódio que também não tá mais. Que era da Brum. Da Brum, que foi no teto entrevistando, né? Isso, ela pediu pra tirar também. Bota fé. Porque ela não tava, porque ela não tava mais se sentindo bem naquela entrevista, daí... Só. E isso é um bagulho que... Mano, mas a questão até nem era essa. É assim, essa construção teve o um e o dois. Aí qual foi a dificuldade que teve pra vocês não continuar, mano? Porque, pô, é um trampo massa. Aquele do Karma, bem introspectivo, né, mano? Sim, sim. Umas ideias que, pô, se for ver, ele já veio aqui e nós não trocamos esse tipo de ideia. Aham. É, o Karma, tipo, eu tive um contato bem direto com ele, assim, desde o começo, assim, daí, tipo, rolou uma intimidade, assim. Daí a gente conseguia produzir um bagulho junto da hora. Até hoje em dia a gente trampa junto e sai uns, porra, uns produtos que eu gosto bastante do resultado. Mas sobre o projeto construção, cara, é porque foram vários fatores, assim, ó, na época, assim, que não deu certo. Falta de grana, falta de tempo, falta de dedicação, talvez da minha parte também. Porque, tipo, eu não tinha muito tempo, tipo, de pegar e estudar a pessoa, porque, pô... E quem que teve essa ideia? Foi veio de ti mesmo? Mano, sentiu que faltava isso? Faltava a galera se expressar não só com as letras, mas também nesse bate-papo? É, eu acho que isso é um bagulho que falta pra cena. Até o canal é um bagulho que se encaixa nisso também, em geral. Falta, tipo, não mídia só de rap, assim, ah, de notícia. Notícia ainda já tá começando a ter um desenvolvimento legal pra aqui, pro Sul. Mas, assim, mídia de outras formas, de aproximação com os artistas, de, tipo, a própria, porra, a entrevista, porra, isso que vocês tão fazendo aqui, por exemplo. Mano, tipo, basicamente o que eu tava, eu tentei fazer, mas pra mim não deu certo, tá ligado? Porque, ah, mano, eu nem lembro pra te falar real assim, ó, se teve um motivo. Mas eu achei muito, eu vi os dois, já, nas antigas. E aí, por isso que eu senti falta, quando eu fui lá, que eu te convidei, eu falei, pô, vou lá ver como é que tá o canal, as coisas lá, se mudou alguma parada. Daí eu senti, pá, cadê o primeiro episódio? Eu lembrava do Teto e tal. Mas, enfim, da hora, porque também, daí a gente tem que falar do multiverso. O multiverso, eu acho que também deu muito certo, né? Sim, foi muito bom. Porque reuniu muito artista bom e já tava rolando o Cypher em outros canais, né? Foi bem na época, é, a gente foi na época do boom do Cypher. Foi assim, ó, não foi por acaso. Tipo, os Cypher estavam dando certo na época, hoje em dia já não dá mais tão certo, não se encaixa muito mais. Mas na época, tipo, era o que tava rolando, a galera pedia Cypher, literalmente. Pô, faz um Cypher, faz um Cypher. E a coragem pra vir com aquele primeiro, só com as minas, as minas da batalha e aquele beat que também não era o... É, os beats do Luigi sempre foram muito diferentes, assim, o Luigi é muito brabo nas produções. É lá do norte também? Ele tá morando agora no Monte Verde, eu acho, tá ligado? Bota o fã. Mas ele é nosso fechamento, nosso produtor musical fechamento, assim. E, mano, o multiverso foi muito louco, porque, tipo, a gente, tipo, na época tinha rolado o Super Cypher, que é um projeto muito foda também, da Universo Grave, tá ligado? E, tipo, daí já tinha rolado também o Favela Vive, eu acho que foi bem na época. Acho que o Arte na Guerra também. O Arte na Guerra foi antes ainda, tá ligado? Foi bem antes. Não bem antes, mas foi antes, assim. Tipo, em 16, 17. É, daí, tipo, daí lançou o Arte na Guerra. 18, até. E o Super Cypher, e, tipo, no eixo lá, ele já tava com Favela Vive, com qualquer outro lá. Com Poetas, né? O Poetas no... Isso, exatamente, Poetas no Topo. Então era o... Do momento, assim, era a coisa do momento. E a gente, tipo, porra, sempre quis fazer um bagulho, tipo, tentar buscar sempre um bagulho diferenciado, assim. Tipo, tentar fazer um bagulho massa, assim. E aí, porra, pegamos um beat muito louco do Luíde e chamamos, tipo, um pessoal muito foda, tá ligado? Que aí o primeiro foi da Sarah. Com a Versa. A Versa, a Brunha e a Magá, eu acho que foram, tá ligado? Sim, que loucura, hein? Que reunião tu fez, mano? Porra, e as quatro muito brabas, tá ligado? Daí partiu de Tia Ideia? Tu convidou as mina? Como é que foi essa conversa? Cara, pior que eu não lembro. Mas o Multiverso foi eu e o Luíde de ideia junto. Eu não lembro quem pensou o quê, assim. Mas aí, quando tu já tinha, tava fazendo o primeiro, tu já sabia a sequência ou ele foi uma construção, assim? Foi uma construção. A gente, tipo, fez o primeiro. Ah, a gente já fez pensando, ah, não. Vamos fazer uma sequência que sai. É, tentar rolar, né? Tipo, se enquanto estiver, tipo, rolando, a galera estiver curtindo, a gente vai fazer. E aí, a gente, tipo, ah, continuou fazendo. Tipo, talvez, eu não lembro direito, mas talvez até teve um bastante espaço entre os cypher. Eu acho que, tipo, foi coisa, assim, de seis em seis meses, os Multiverso. Mas, porra, foi da hora demais, assim, tá ligado? Então, porque a gente mais tocou aqui, a gente tocou todos. Aham. O que mais tocamos aqui foi o 3, porque a gente... O 3 é o da Moa? Da Moa e do Aivu, que nós somos o Aivu aí das áreas, daí a gente vai puxar o saco e o Aivu. E gravamos aqui no Campeste a parte do Aivu. Sim, bota fé, ele fala no Campeste, tal, na praia. Sim, sim. Muito brabo. O 3 é um que eu gosto bastante. Teve a do Sebo, a gente gravou uns bagulhos no Sebo. Ficou foda, pô. Pode falar palavrão? Pô, pode... É assim. Foi mal, pessoal. Foi mal. Mas isso aí não é um palavrão. O Mano Jota, ajuda a nós com o controlezinho do ar, mano, que nós estamos passando um calorão aqui, por favor. Um calorzinho. É aquela sauninha, tipo, natural. É, não dá pra ser. Já estamos com a porta aberta ali, né? Calor nada, tá suando frio aqui de frente com o Morlock. Pô, eu que tô, pai. O bravo das leites. Eu que tô nervosão aqui, mas tô me soltando, tô gostando. Mano, Gusto, a gente tem outras músicas separadas dele ali. Tu quer botar um somzinho pra gente dar uma respirada? E aí a gente volta e troca uma ideia, porque tem outros trampos ali que nós temos que conversar ainda. Chato. Bora, bora. Vamos começar com uma rapaziada aqui do sul da ilha, Nova Safra. Brabo. Tudo produção que tá lá no canal do Morlock, hein? Se liga. Tchau, 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 tchau.